Eles tiraram o saco da mortadeira, desde dentro do lixo, vou colocar de dentro de novo Pra ver quem aqui tem coragem de entrar aqui dentro do lixo pra tirar de novo Eu quero ver quem é valente de vocês Quem é que se garante entrar aqui dentro do saco do lixo de novo Não tô dizendo o mesmo Pera aí, eu vou tomar, eu vou tomar, meninos Ô meninos, vocês não deixam eu fazer o meu bolo Ariel, Ariel, só fica com esses cachorros aí, Ariel, Ariel, olha pra cá Ariel, só fica com esses cachorros aí, Ariel Ariel, eu quero fazer o bolo, minha filha Pra gente fazer a terefinha, Ariel, a sua brusa, a sereia Olha o que a gente tá fazendo dentro do saco, meu Deus Ai, trabalhe, máquina, trabalhe, que eu não quero lavar roupa não Só a Berlinda que vem lavar roupa pra mim, que eu tô muito doente Vou fazer aqui o bolo e esses meninos trabalhando no meu lixo Vê se pode um negócio desse, Ariel Fala, minha filha Ei, Rubi Você tá doido pra morder o saco da mortadela também? Olha aí a votaria Pera aí que eu vou tirar essa mortadela daqui Porque não briga, deixa eu tirar essa mortadela daqui Não briga Eu vou colocar aqui, olha Olha onde é que eu vou colocar Olha aqui, tudinho quer Tudinho quer a mortadela, olha aqui, eu vou botar, olha Olha Bora ver quem é que consegue tirar daqui do lixo Vamos ver Vamos ver quem é que consegue Vou filmar, vai lá Vamos lá, eu vou contar a regressão Um, dois, três, meia e já Bora ver quem consegue tirar a mortadela por isso Vou mostrar de novo Olha aqui a mortadela Olha aqui a mortadela Aqui, olha Vai ficar aqui, quem quer entrar aqui dentro Aqui, olha Bora ver quem é que tá a mortadela Ih, uh, tudinho gostou da mortadela O branquinho vai entrar, quer ver o branquinho? Se der bem Olha, branquinho, olha aqui, ó Quatro Branquinho, olha onde é que tá a mortadela Cinco Olha Seis Sete Perixa, sai do meio, Esther Perixa, Zebella Ó, aqui, branquinho, ó Vem pegar daqui, branquinho Vem pegar Olha esse daí, olha aí, olha Vai, branquinho, ó O branquinho não quer mais saber da mortadela, não Ai Olha isso Quero ver se eles conseguem Não, tira, tira, tira Que eu quero ver se eles conseguem entrar no inglês Pera aí Vem, vamos Vamos ver se eles entram Vai entrar o gordinho O gordinho vai entrar Vai, gordinho Vai, gordinho Ô, branquinho, cadê o branquinho? O branquinho entra, cadê ele? Tá aqui Branquinho Tá ali, ó Paulo, outra, Paulo Ô, Belo O que você quer não comer mortadela Tem que entrar aqui dentro, ó Quem quiser comer mortadela Quem quiser ganha a mortadela Quem quiser mortadela Tem que entrar aqui dentro É, aí ganha, né, mãe? É Vamos ver quem que vai entrar Pra comer a mortadela A mortadela caiu Vai A mortadela caiu Um, vai A mortadela caiu Dois A mortadela caiu Vai Vai Regressão pra sair os dois Quem entrar primeiro ganha, vai Entra 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 Vai, branquinho Vai, branquinho Deixa eu botar ele assim Vai, branquinho Entra Você consegue Vai Vai Hoje ele não quer entrar, gente Mas ele entrou Não foi, César, velho Ele entrou dentro do lixo Não sabe mais Porque esse daqui tá querendo entrar Bora ajudar ele Entra 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 Uhul Vixe Agora ele vai comer a mortadela Não, César Não, vai ter que ir lá dentro De dois A gente ama Fizer que ele entre assim Entra 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 A bora Só olhando a pratinha Tá comendo a gente A mortadela Sozinha Que ele é esperto Mas esse aqui entra Que ele não quer entrar Ele desistiu da mortadela Vamos lá Tira aí Todo mundo entrou naquilo do lixo Vai, vai comer com eles Vai Entra 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 Deixa Que eles vão só Vai Tira de dentro Tira de dentro Bora Tirar de dentro Bora Quero ver a P agora Quero ver a P agora Quero ver a P agora A P Cadê o Branquinho A P aí Branquinho Branquinho Eita Entra 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 Não, bista Tá aqui agora Eita Eita Vai ter Brigade Mortadela Tem que comprar a mortadela No mercantil Olha aí Eita Vou fazer O meu bolo Que tem mais futuro Não é, Nore? Deixei eles mordendo aí Não pode abrir a máquina não Senão vai se colombar Bora Cuidar Vamos fazer o nosso bolo Gente Vem que a Ariel Seguiu ali pra mim Gente Vamos fazer aqui Vamos fazer a mortadela Não dá pra virar mais não Aqui vocês vão pôr A Ariel Passando manteiga aqui Ela passou manteiga Ela vai pegar aquela farinha ali pra mim Pega ali Essa farinha de trigo Pra gente colocar aqui dentro Aí gente Vocês vão colocar a farinha de trigo aqui Um pouquinho Pra poder untar Aí vamos preparar A massa já é preparada De chocolate Nós vamos fazer Chocolate não Parece que é cacau Mas é bom, né mãe? Mas é bolo, minha filha Bora Abre aqui pra mamãe Coloca aqui um pouquinho de farinha de trigo aqui dentro Pra poder untar Pronto Agora nós faz isso Assim Balança pra cá O que você quer aqui, Rubi? Não quero a sua ajuda não Sinto muito Manda seus cachorros Estão tudo ali comendo a mortadela Estou de oi, né? Ei, eles estão comendo a minha mortadela Que eu deixei só o resto pra eles Minha mortadela O que, Rubi? Eu comi Não, eu comi Só assim Aquela mortadela Eu estou comendo só o saco Vou morder aqui meu pé Que mais futuro Não é não, não é não, Paloma? O que é, Rubi? O que você está falando? Eu estou dizendo Que eu já comi aquele saco Eles estão tudo ali comendo o saco Olha, eu não estou nem aí Eu vou lembrar meu pé Paulo Você vai pra onde, Paulo? O Paulo não quer mais saber, né? Ali é o da mortadela Tudo ali comendo a mortadela Lembrando o saco da mortadela Vê se pode Segura aqui Segura aqui Bota assim Não dá não Aqui está baixo Não sei se está apagando É, eu vou botar de frente, né? É Para a gente ver, né? Vamos dar uma pausa, então Como é que dá pausa?